E aqui é o timbuzeirão também. Isso aqui é grande, não dá nem pra pegado todo. Tem que fazer duas fotos e emendar. Pra sair ele todo. Olha o cruzeiro de tapetinho. Não tem jeito. Quando o carro vai, o cruzeiro persegue a gente. Porque é no ponto mais alto que tem. E olha aí essa roçada aí. Roçada de carrinho. Roçada bonita. E a água aqui. Dizem que em Pernambuco não chove. O que é isso? Bonito demais, rapaz. Oh, beleza. Vim roubar uns milhares aqui depois. Eita, aqui é o cabafão dos pés. Pra fazer film pra vocês, ó. Merece o like, viu galera? Deixa o like lá. Se inscreve lá. Se não... Acabar os pés aqui na água, ó. Eita, mas é bom. Viagem correndo. Tudo verdinho. Ó, achamos um carro de boi. Eu tava mentindo, ó. Vendo que o cupim tinha comido. Eita, mas é bom. Deixa eu... Puxa linda. O carro de boi não quer chamar não, não. Vamos filmar ali, agora. Aquele poço ali, ó. O poço artesiano. Muita gente sabe o que é, mas tem gente que ainda não sabe. Isso aqui é um pé de palmeira. Faz uma cera. Carnalbeira. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Bora. Olha aí, galera, ó. Poço artesiano, ó. Ele puxa a água do solo. Embaixo. Eu acho que esse aqui tá com uns 48 metros. Se eu não me engano. É isso mesmo, Caim? 55. 55 metros. Arra, fundura, meu. Chefão demais. Ele... Ele roda lá em cima. Vai rodando lá quando tem vento. E vai puxando a água e a água... E a gente acha essa caixa aí. E aqui não falta o verde na seca. Às vezes a gente acha que o tanque aqui pro gado beber água e tal. Ó, água aí, ó. O gado beber. O gadinho tá vindo pra cá. Deve ter aqui. Tem quantas cabeças de gado? Tem umas 500, né? Umas 500... Quase as 500 cabeças de gado que a gente tem. Só falta o corpo. Porque a cabeça ele já tem. Olha aí, ó. Que beleza, ó. Água do poço. Água do poço, galera. Tem dali da caixa, ó. Maravilha, ó. Boa demais. Roçada do carrinho aí. Roçada 15 carretas de milho. Só de milho. Fora do feijão. É milho demais. Vai colher na colher dele, né, carrinho? É, vai até na mão, meu. Ixi, nossa senhora. Ó, ele vai desligar ali a água do poço. Vocês vão ver aí, ó. Ó. Aí já era. É fartura demais. Até uns pésinhos de limão. Tira gosto de cana, pra quem gosta. Tem que comer demais, pra bicho. Ó, o carro de boi. Tem gente que não conhece. Eu tenho um amigo meu que não sabe o que é carro de boi, não. Eu disse a ele que ele não era de pé. Gente, achei um pezinho de mandacaru ali, ó. Com umas frutinhas, ó. Essas frutinhas comestíveis. Tanto gente humana, como o passarinho pode comer. Ó, essa árvore aqui, gente. Ixi, Maria. Deu um estralar ali agora. Ó, essa árvore aqui, ó. Bezadeza de Deus. Isso é pé de quê, carrinho? Tambor. Pé de tambor, bicho. Tambor não, pô. Mulugu. De mulugu, perão, gente. Não é que a gente aqui não gosta de mentir, não. É, pé de mulugu. É, aqui fica meio escura a imagem. Tem uns 150 anos. É, eu vou mostrar a cara dele, bicho. Acaba trazendo que tem uns 150 anos. Foi mentira dele. E o plantão foi meu avô. Meu bisavô. Tá vendo? Outra mentira. Quem nasce, nasce sozinho. Só porque o zinho não... Não morre cedo, ó. Ó, gente, ó. Isso é um tanque no pé de tambor, né? É, retalho demais. Aí, o zinho de antigamente, de carrinho, que eles bebiam água. Ó, gente. Isso aí é uma abelha chamada canuda, ó. Ela faz a casa dela aqui. A casa dela é aqui dentro, ó. Quando ela quer tirar mel, aí corta e chega lá. É porque elas estão com frio. Aí, estão tomando café agora e foram se deitar para dormir. Vai levantando aí. Elas não estão saindo. Elas entram por aí e o mel elas fazem aqui em cima para não dar trabalho de tirar. Aí, elas fazem a casa lá e o mel está aqui, ó. Ó, o mel... O mel está aqui, que é para não dar trabalho. Aí, a gente bota uma mangueira e um baldo no chão. Aí, eu pô o tranco aí para quem gosta aí. O tranco de carrinho. Aí, eu pô o tranco de carrinho. Ele está com medo da gente. Nunca viu a gente. E aí E aí . . . . . . . .